Bom dia a você que está em casa, isso mesmo Chico, quem está pensando em se preparar para concurso ou quem está buscando aí alguma oportunidade de trabalho também, né? É bom ficar ligado nessa entrevista que eu vou conversar com o professor de preparatório para concurso, auditor fiscal e mentor e coach de concurseiros, professor Ramon Patrese. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão relevante aí para os nossos ouvintes. Isso. Professor, como começar a estar para concurso? A gente deve começar pelo início, né? Essa dúvida é recorrente, por onde é que eu começo? E nos concursos nós temos as disciplinas básicas, então a gente sempre recomenda que aquele que quer ingressar no mundo de concurso comece estudando as disciplinas básicas. O português é uma disciplina que sempre cai em concurso, é informático, raciocínio lógico. Temos também o direito administrativo e o direito constitucional. Então é importante você começar com essas disciplinas. O contato seu com essas disciplinas vai lhe propiciar você se preparar para qualquer outro concurso. E depois, quando você escolher a sua área específica de preparação, você vai incrementar com as outras disciplinas específicas da sua área. Então, começar com um curso básico para concurso é muito importante para quem quer enfrentar aí essa trajetória que é tão importante. O cursinho é importante, então, nesse sentido, né? É, o cursinho é importante no sentido não só das disciplinas, do acesso aos conteúdos. Porque concurso público não passa aquele que é mais inteligente, não passa aquele que tem mais materiais, ou aquele que tem acesso a um cursinho em si, mas aquele que se prepara. Então, o concurso hoje é preparação. E os cursinhos, além do conteúdo, eles trazem muitas dicas de como você deve se preparar para um certame. Então, eu acredito que o contato seu ali com a sala de aula, com os professores que têm experiência nessa área, vai agregar muito aí nessa trajetória de aprovação. Qual a média de tempo uma pessoa pode estudar, estuda até passar, em média de horas também por dia, quanto a pessoa tem que se dedicar para passar no concurso público? É importante a sua pergunta. Na verdade, a gente se separa não em média de tempo, mas a gente se separa em momentos. É muito importante que os nossos telespectadores entendam. Estudo para concurso deve ser pré-edital, certo? Então, quando você definiu a área, Ramon, eu gosto da área policial, Ramon, eu gosto da área administrativa, Ramon, eu gosto da área de tribunais. Então, diante dessa escolha de área, você busca um estudo pré-edital. Separa aquelas disciplinas daquele concurso, daquela área específica, e faz um estudo pré-edital. Eu posso colocar um número entre seis meses, dependendo do concurso, a um ano, um ano e meio antes do edital. E temos o período pós-edital, certo? Que, em média, quando o edital sai, são 45 dias, dois meses para a prova. Que esse momento, pessoal, é o momento de revisão, ok? Então, é importante você fazer todo aquele pé de meia que a gente diz, estudar pré-edital, para quando o edital sair, a gente não ter surpresas. Vamos só revisar o assunto, para chegar na prova com tudo. Existe um concurso que é mais fácil de passar? Um concurso que oferece mais vagas? Existe isso? Olha, eu vou reproduzir a pergunta de uma telespectadora, que me mandou aqui nas redes sociais. Ela perguntou, professor, tem um jeito de passar no concurso de forma fácil, sem estudar muito? E essas perguntas, elas são, assim, bem complicadas de responder, porque o fácil é relativo, né? Mas, assim, existem concursos que têm uma demanda maior de vagas, que são os chamados concursos da área administrativa, certo? Que são concursos tanto nível médio, como de nível superior, que, no caso, nível superior não exige uma formação específica. Então, são concursos que têm uma demanda muito grande. E a quantidade de disciplinas cobradas não é tão grande. Então, assim, é uma área muito atrativa, para alguns candidatos, mas eu não vou dizer que seria uma área mais fácil. Na verdade, sendo sincero com nossos telespectadores, não existe atalho em concurso público, certo? Existe preparação. Agora, essa preparação, ela sendo feita da forma correta, você perguntou quantas horas por dia. Eu tenho certeza que quem está aqui nos assistindo são pessoas ocupadas, trabalhando de manhã, de tarde, tem filho, tem marido, tem trabalho, tem estágio, tem faculdade. Então, se você conseguir separar, no mínimo, três horas de estudo por dia, mas aquele estudo dedicado, aquele estudo organizado, vocês conseguem, sim. E é uma preparação, certo? Que tem que ter paciência, tem que ter cadência, tem que ter constância, que eu acredito que você chegando nesse caminho aí, você conquista a aprovação. Quais são os concursos que estão previstos no âmbito estadual e no âmbito nacional? Olha, nós estamos passando por um período de pandemia, ainda, e a gente teve uma paralisação, suspensão de vários concursos. Mas nós chegamos em 2022 com um cenário extremamente positivo para concursos, né? A nível nacional, nós temos aí o INSS, que é possível ser lançado ainda em 2022, que é um concurso que atrai muitas pessoas. Nós temos aí uma notícia de uma autorização do concurso da Receita Federal, certo? Ainda para esse ano. Nós temos outros concursos a nível nacional que estão previstos na lei orçamentária. E aqui, para o nosso estado do Piauí, nós temos concursos excelentes previstos. TJ Piauí está previsto ser lançado, tanto a área administrativa como a área judiciária. Nós temos a Fundação Municipal de Saúde, também tem uma previsão digital. Nós temos CEMEC, tanto para professor, como para outras áreas também, certo? O governo do Piauí lançou a comissão do concurso da Polícia Civil do Piauí. O próprio governo do Piauí também lançou a autorização para concurso de diversas secretarias aqui no estado. Então, assim, aqui no estado, realmente nós vamos ter diversas oportunidades, desde a área jurídica, a área da saúde, a área policial, a área administrativa, a área de tribunais. Então, a hora é de escolher uma dessas áreas, vamos dizer assim, começar uma preparação quanto antes. O seu trabalho também como mentor, além de auditor fiscal, auditor do Tribunal de Contas, trabalha também como mentor e professor de preparatório de cursinhos. Como funciona essa mentoria? A mentoria, na verdade, ela é o gerenciamento dos estudos para concurso. Na mentoria, a gente faz toda a parte de planejamento, organização e execução do estudo para concurso. Então, os alunos que nos procuram, eles procuram um planejamento e uma organização. Então, a gente passa toda essa parte de formação de edital, de estudo direcionado, de como estudar por questões, como fazer revisões, como estudar cada disciplina especificamente, como planejar a semana, de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Enfim, a gente faz toda a organização do estudo para o candidato estudar. Então, vai caber ao candidato fazer o que é mais importante, mas ele vai fazer isso de forma organizada e planejada. Certo. Então, professor, eu queria que o senhor passasse um recado para a pessoa que está em casa, que quer começar a estudar para concurso, como é que ela pode começar? Indicar também suas redes sociais, que acredito que você dá muitas dicas lá, sobre como se preparar para concurso. Então, o espaço está aberto. Quem quiser me seguir no Instagram, arroba Professor Ramon Patrese, lá a gente faz lives, trazemos dicas, divulgamos lá os nossos trabalhos. E uma dica para quem está nos assistindo é persistência. A palavra-chave é essa, persistência. Concurso público, não existe um atalho, mas existe um caminho. E esse caminho, ele fica claro quando você persiste, quando você trabalha, quando você tem constância. E também, pessoal, é evolução. Não é revolução. Não é você chegar na segunda-feira e estudar oito horas por dia a partir da próxima semana, não. É você começar aos poucos mesmo. Começa com uma hora por dia, vá agregando mais uma hora a cada semana, até você chegar aí num limite ideal para que você consiga essa vitória. Então, não se limitem. Procurem o caminho de vocês no concurso, que é um caminho que transforma a vida das pessoas. Lembrando que essa entrevista, na íntegra, ela vai estar disponível no portal a10mais.com E eu volto com o Chico no estúdio. Então, eu volto com o Chico no estúdio. E eu vou ter a sua neve.